A gente começa falando que vários setores da economia protestam contra a medida provisória do governo federal, que é a chamada MP do Equilíbrio Fiscal. Ela muda as regras de dedução do Pisco Fins para compensar a perda deste ano com a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. A medida tem efeito imediato. A expectativa é de que ela gere cerca de 30 bilhões de reais em receita para o governo. Mas os setores produtivos afirmam que a MP vai sugar o caixa das empresas e pode elevar os preços ao consumidor. Para a gente ter uma ideia das consequências disso, a Confederação Nacional das Indústrias afirmou que o impacto negativo para o setor será de mais de 29 bilhões de reais em 2024 e de mais de 60 bilhões de reais em 2025. O setor de suco de laranja deve ter um impacto de cerca de 400 milhões de reais. Para entender melhor sobre tudo isso, as consequências negativas para os setores, a gente faz conexão agora com a professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas, a Bianca Xavier. Professora, boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao Conexão Record News. Várias entidades, vários setores se manifestaram ontem muito preocupados. Inclusive em relação à Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNA, ela pede uma rejeição total desse texto pelo Congresso Nacional. O que dá para a gente entender é que vai ter ali uma situação bem complicada entre governo e Congresso. É mais uma situação delicada. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Acho que o próprio nome da MP já mostra essa confusão. Enquanto o governo chama a MP do equilíbrio fiscal, o empresariado tem chamado a MP do fim do mundo. Então nós temos duas visões completamente diferentes do que essa regra vai impactar do ponto de vista tributário. Então, sem dúvida, estamos aí falando de uma medida que está sendo dita pelo governo como uma forma justamente de angariar fundos em razão da reoneração da folha, mas quem está pagando essa conta é, dentre outros, o exportador. Exatamente. Inclusive, ontem, lendo vários setores, a posição de vários setores em relação a essa medida, um dos argumentos é que o Brasil perderia a condição de competir com o mercado internacional. Professora, qual é a sua avaliação sobre isso? Essa medida provisória, ela atinge diretamente, principalmente, os exportadores. Por quê? Porque o que é esse tributo que a gente chama de PIS e COFINS? Ele vai incidindo sempre numa cadeia. Então, aquela pessoa que vai vender um determinado produto, o que ela faz? Ela vai comprando insumos para a produção. Então, imagine que eu tenho lá, eu produzo um celular, eu preciso do chip, eu preciso de plástico e tudo isso que é comprado por uma empresa para fabricar algo, ela vai gerando crédito. Por quê? Porque aquele chip teve PIS, porque aquele plástico teve PIS e COFINS. Só que a regra mundial, isso é muito importante que a gente tem em mente, é que nenhum produto que saia do território nacional tenha qualquer tipo de tributação. Primeiro momento, as pessoas podem imaginar, poxa, mas por que isso? Ora, porque quando o produto nacional chega no Paris, que chega em qualquer lugar da América do Norte, América do Sul, ele é tributado lá no país. Então, imagina se o nosso produto for tributado no Brasil e tributado no país de destino. A gente perde competitividade. Então, o que o sistema faz? Ora, tudo aquilo que é pago de PIS e COFINS, tudo aquilo que é pago de tributo na etapa anterior, quando eu exporto e eu não tenho débito para usar esse crédito, o que o governo faz? Olha, você pode usar esse crédito que você tem para pagar qualquer outro tributo federal. E agora a regra é a seguinte, acumulou o crédito, só pode usar com o débito do próprio tributo, sendo que exportador normalmente não tem esse débito, ou seja, vai ficar lá com o crédito para dizer que tem o crédito, mas não vai ter proveito de caixa. Ou seja, ele vai ter que pagar o imposto de renda, ele vai ter que pagar vários tributos federais e aquele crédito do PIS e COFINS que hoje usava-se para justamente diminuir outros tributos federais, ele não pode ser mais usado, a regra é imediata. Então, isso já está valendo, já vai impactar sim várias operações, vários setores, principalmente os exportadores, porque justamente crédito que se não pode usar é dinheiro guardado sem utilidade de caixa para as empresas, perde fluxo. Pois é, muito bem explicado, essa explicação foi fundamental para a gente entender muito bem o que está em jogo. Agora, já que tem efeito imediato, a gente pode dizer que as empresas já têm um impacto no caixa neste momento? Neste momento, a medida provisória tem efeitos imediatos. Então, aquela empresa que no dia 4, no dia da publicação, estava esperando que não ia pagar o tributo, o imposto de renda ou qualquer outro tributo, usando o crédito do PIS e COFINS, ela foi surpreendida, surpresa. O governo vem e diz, olha, agora você vai ter que pagar o tributo. Então, as empresas estão indo pegar financiamento, elas estão se capitalizando porque elas foram surpreendidas, não teve nenhum anúncio que isso ia acontecer, não teve nenhuma discussão. A medida provisória, é bom lembrar, ela é feita pelo executivo e tem força de lei. Então, assim, não houve um debate da sociedade civil, ou uma preparação, ou como são os tributos em geral, espera-se sempre 90 dias para entrar em vigor, ou o ano seguinte, essa é a regra geral. O contribuinte, ele não dorme. Imagina você achar que você vai pagar um imposto de renda de 27,5%, dormiu e amanhã o governo fala, não, agora é 50%. As pessoas precisam se programar, precisam reequilibrar preços. Então, a regra no direito tributário é que a maioria dos tributos podem ser aumentados pelo governo, se a política fiscal, mas precisa de um tempo. O que se tenta fazer, a Constituição Federal, é o princípio da não surpresa. Ninguém ser surpreendido com o aumento, com o impacto tributário. Então, de fato, o governo diz, eu não estou aumentando o tributo, eu só estou deixando que você utilize o crédito. Mas, na prática, no fim do dia, quem esperava que não ia pagar o tributo, que não ia ter que desembolsar, teve que desembolsar. Então, a gente tem um impacto financeiro, sim, imediato com essa medida. E lembrando que a medida provisória pode ficar em vigor 120 dias. Nesse nosso caso aqui, até um pouco mais, porque o Congresso vai entrar em recesso. Então, se isso não for analisado imediatamente pelo Congresso Nacional, ele não só está valendo como essa restrição, ela pode ficar 120 dias ou até um pouquinho mais em razão do recesso do Congresso. E a gente vai ver o impacto disso a médio prazo, a curto prazo, que é agora, e até a médio prazo, 120 dias sem poder fazer essa compensação tributária. Pois é, então a bola agora foi para o Congresso, certo? Então, nesses casos, uma medida provisória, normalmente o Congresso analisa com rapidez, por ser um tema quente, um tema que está sendo cobrado por vários setores, o que a senhora acha que pode acontecer? Qual que é o trâmite? Tem vários caminhos possíveis, né? E muitos deles não muito bem definidos. Então, fala-se muito em devolver. Vamos devolver a medida provisória. Parece até um produto que alguém não gostou, né? Comprei na internet, não gostei, vou devolver. A medida provisória tem essa... Não existe nem juridicamente essa figura, né? Mas uma praxe já, isso já foi usado em outras vezes, do parlamento devolver para o executivo, falando, olha, eu entendo que isso aqui não tem os pressupostos de constitucionalidade, isso fere a segurança jurídica, fere a irretroatividade. Então, um sinal político, né? Ele é mais político do que jurídico, de que há uma certa descontentamento com a medida provisória devolver. Mas qual é o problema da devolução? O problema da devolução é que não está claro no ordenamento jurídico se essa devolução faz cessar a medida provisória. Ela é muito mais política do que jurídica. Então, o Congresso, ele pode devolver, mas com uma mensagem de rejeição, e mesmo assim a discussão se perde ou não a eficácia, mas para ser super tranquilo do ponto de vista que não teremos os efeitos dessa medida provisória, a melhor medida é reunir o Congresso e rejeitar imediatamente. Então, ter realmente a votação rejeitando essa medida provisória. Então, resumindo, ele pode devolver, e aí tem a discussão se continuam os efeitos, devolver fundamentando que não está de acordo, e há discussão se o presidente pode fazer isso do Congresso, das casas, e o primeiro é convocar e já rejeitar, porque a medida provisória é proposta pelo Executivo, mas tem que ser chancelada pelo Congresso. Então, o Congresso vai ter que correr. Ele pode devolver com mensagem de que está em desacordo, mas o melhor mesmo para a gente ter segurança jurídica é isso. E a outra possibilidade que já aconteceu, é bom a gente lembrar, não é algo aqui no mundo das ilusões, é que do momento que devolva, e já está sinalizando que o Congresso não está concordando com essa política fiscal, é o próprio Executivo revogar a medida provisória com outra medida provisória. Esse seria o melhor dos mundos, que aí não tem discussão jurídica nenhuma, o próprio Executivo faz uma nova medida provisória e revoga. Então, acho que a gente tem várias possibilidades, mas o grande medo é a rejeição, a rejeição não, desculpa, até evolução, fazer com que tenhamos ainda a vigência dessa medida provisória. Então, rejeitar, não aprovar, não converter essa medida provisória é o caminho mais seguro para os contribuintes. Professora, uma dúvida que a gente recebeu aqui, antes de encerrar, preciso repassar. É o seguinte, vamos supor, o setor produtivo pagou, pagou ali a mais, ou deixou melhor de ter o benefício fiscal. Depois dessa medida, vamos supor que porventura caia, e aí ele tem direito ao reembolso ou não, o que pagou está pago. Excelente pergunta, né? Porque o nome está dizendo a medida é provisória, só que ao mesmo tempo que ela é provisória, a gente disse que ela tem efeitos, eu contribuinte vou ter que pagar. E aí o que diz a Constituição sobre qualquer medida provisória? A regra geral é que a medida provisória, ela vale, ela tem força de lei, e o que foi feito durante o período dela, cabe ao Congresso regular. Então, se você pagou um tributo, ou se você assinou um contrato, qualquer coisa que qualquer um de nós tenhamos feito durante uma medida provisória, o certo é, se ela perdeu a eficácia, o Congresso dizer para a gente como é que fica, tem direito à devolução, não tem, como é que fica esse contrato. Mas, tenho que falar para os senhores e as senhoras que raramente isso acontece. Dificilmente, quando uma medida provisória não é convertida, tem algum decreto, do momento afirmando, ou dizendo, ou direcionando como devem ficar essas relações jurídicas. Então, deveria ser assim, essa seria a resposta correta. O Congresso vai dizer se vai ter devolução, se não vai ter. Na prática, o que a gente tem visto? Pagou, pagou, não vai ter direito a essa devolução, o contribuinte antecipou durante 120 dias esse valor, e agora, dali para frente, se ela não for rejeitada, ele vai passar a poder compensar. Então, o certo seria ter um decreto falando para a gente se vai devolver ou não, como é que vai ser. Mas, também, pode uma própria medida provisória ou a lei, um projeto de lei, dar o direito de se devolver esses valores. Mas, o melhor seria a gente ter essa medida provisória rejeitada o quanto antes, para não termos esse cenário durante muito tempo. Professora Bianca, conseguiu traduzir um assunto que é complicado para quem é leigo entender. Muito obrigada pela análise. Uma boa tarde, até a próxima. Bom fim de semana. Boa tarde, obrigada. Obrigada.